Bom dia, mais uma vez aqui, eu sou a Cigana do Amor, eu sou a Cristal do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Hoje eu quero fazer com vocês uma interpretação diferente, eu tava analisando, vendo, pra mudar um pouquinho o sistema dos montinhos, tá? Nós vamos falar sobre aquilo que eu tanto quero, eu vou conseguir, o universo conspira a meu favor, a espiritualidade vai estar me ajudando nisso. Pra isso eu vou usar, vou fazer uns montinhos meio misturados, uns mix de cartas e vamos ver as respostas. Mas eu antes quero fazer uma pequena prece com vocês, né, dizendo que eu sinto muito, me perdoe, por favor, eu te amo, gratidão. Eu vou baixar a câmera e juntos nós vamos descobrir, tá bom? Vou fazer três montinhos, eu vou pegar essas três pedrinhas tão bonitinhas, tá? Você vai escolher cada uma delas, eu vou... Deixa eu pegar aqui, pegar as cartas do Lorde Ganesha pra dar um conselhinho, né, pra nós. Seria mais fácil dizer, vou usar os tablets do Lorde Ganesha, né? Vamos lá? Pra ver se a resposta é sim ou não, tá? Eu já tinha misturado bem as cartas, porque esse sistema aqui é um pouco mais demorado. E aí eu vou pegar a energia do momento pra vocês, tá? Mas eu também quero uma mensagem, uma mensagem dos ciganos holandeses, tá? Tá? Eu tô vivendo assim o momento da minha vida, que eu tô descobrindo tanto sobre mim mesma, que eu, como vocês sabem, eu já, logo, logo, faço 56 anos, né? E todo esse tempo da minha vida, eu não tinha vivido nem descoberto tanto quanto eu tô descobrindo, eu tô me conhecendo e tô também entendendo o que que eu faço aqui nessa terra. Como nos últimos, no último ano, digamos, né? Então, às vezes a gente leva um turbilhão na cabeça, que não é fácil. Tem vezes a gente descobre coisas da gente mesmo, de vidas passadas, que mexem mesmo, que abalam, mas que dão força pra, né? Bom, gente, esse só, desculpa, esses são os três montinhos, tá? Vocês vão se concentrar, vão escolher um dos montinhos, façam uma pequena prece, né? Uma viagem interior e peça a Deus, peça o universo que vocês optam pelo montinho que mais chama a atenção de vocês, tá? E lá vai estar a resposta de vocês, tá? Aquilo que eu tanto quero, que eu tanto desejo, eu vou conseguir, a espiritualidade está me protegendo, o universo está conspirando a teu favor, vamos saber? Eu vou separar o montinho dois e três, tá? E vamos ver. Eu vou começar aqui com o montinho número um, mas antes vou pedir a Deus que proteja todos nós, porque essa tiragem é bem, você pode usá-la pro amor, você pode, de repente você está esperando fazer um concurso, você está procurando um emprego, Eu não sei, alguma coisa que você esteja querendo muito, desejando muito, então vamos ver como é que estão as coisas. Eu vou começar com o montinho número um, vou tirar a energia do montinho de número um, tá? Começar a carta da força, a carta da força dizendo, sim, você vai conseguir, você é forte o suficiente e você pode, né? Por mais pesado que o fardo lhe pareça, você consegue, ok? Então vamos tirar, vamos ver agora, eu vejo, olha só, você vai conseguir porque a tua situação vai mudar em mil por cento, olha só. A carta do urso, tá? Mostrando você, tomando uma decisão, o urso é forte, tal qual a carta da força, né? Aqui eu vejo o urso como representação da fortaleza que você é, da pessoa persistente, da pessoa lutadora que você sabe ser. A carta dos ratos mostra que você já não aguenta mais a situação que vive no momento, essa estagnação, você quer mudança, você quer mudar tudo que está aí, você quer e você vai conseguir, porque afinal você é forte. As duas cartas aqui me mostram a tua força pra lutar por aquilo, tá? E depois me vem a carta do caixão me mostrando a renovação que você vai fazer, né? A virada que você vai dar na tua vida, a transformação que vai acontecer na tua vida, tá? Então nós vamos ver, vamos ver o conselho do Lorde Ganesha, mood, em outras palavras, força, persistência. Gente, as três, olha só, tudo aqui mostra o quanto você é uma fortaleza, o quanto você consegue, o quanto você pode, o quanto você é capaz de mudar aquilo e conseguir aquilo que você quer. Meus parabéns. Agora vamos dar um conselho, uma mensagem, tá? Veis que dulda, você tem todas as forças, mas tenha paciência, tá? O momento exige de você todas as tuas forças, toda a tua luta vai valer a pena, mas tenha paciência, não perca a cabeça e faça besteira. Vá com calma, tá? Quando a gente faz com amor, acontece com paciência e tranquilidade sempre. Então lutem, você vai conseguir. A tua resposta é fantasticamente sim, tá? Agora nós vamos para quem escolheu o montinho do número dois. Quem escolheu o montinho do número um foi maravilhosa a resposta, tá? Agora nós vamos para quem escolheu o montinho do número... Deixa eu devolver já as cartas nas caixinhas certas, porque eu sou meio atrapalhadona, né? Vamos ao montinho do número... Para quem escolheu essa pedra rajadinha, o montinho do número dois, tá? A carta da energia é o louco, né? Aqui me pareceu... Mas para quem escolheu, para quem perguntou algo sobre amor, mas pode ser adaptado para negócios, para estudos, para qualquer outro assunto aí, né? A carta do louco mostra que vocês estão dispostos a enfrentar, se jogar e fazer qualquer coisa para atingir esse objetivo, tá? Aqui já é uma pessoa que age sem pensar muito, tome cuidado também, isso também tem um lado perigoso, tá? Aqui me mostra essa pergunta de vocês sendo respondido com o sim, porque o que quer que vocês tenham perguntado, eu vejo algo vindo até vocês com muita paixão, tá? Algo que está vindo muito, como eu vou dizer isso? Digamos que você perguntou, vou conseguir o amor de fulano, de fulana? Sim, ele ou ela está vindo com muita paixão para vocês, olha aqui, tá? Cristal, mas eu fiz a pergunta, vou passar no concurso? Sim, porque eu estou tendo facilidade para estudar, eu estou indo com ênfase, eu estou indo com paixão, Eu vou conseguir, as respostas estão aqui, é o universo conspirando a meu favor, tá? Então sim também, e a carta, o que o Lorde Ganesha tem a dizer, qual o conselho dele para você nesse âmbito? Energeta e referandrinha, a tua energia está mudando, se você está numa vibe muito baixa, está melhorando, se você já está numa vibe boa, vai melhorar ainda mais, tá? É mudanças de energia, você está disposto a lutar com paixão por aquilo que você quer, e tudo aquilo que a gente faz com paixão acontece, tá? A mensagem, para quem escolheu o motinho do número 2, foi raving, o perdão, tá? Perdoe o seu passado, para que você esteja pronto e aberto para lutar, para vir com paixão para o novo, tá? Então, não existe nada a ganhar nem a perder, tudo é um aprendizado na vida. Você não ganha nada segurando-se as perdas do passado, as frustrações do passado. Agarre-se à força da felicidade, tá? Lute por aquilo que você quer agora, vá pelo agora, tenha paixão, ok? Tudo aquilo que a gente, o que isso quer dizer, Cristal? Que tudo aquilo que a gente faz com paixão, com amor, tem uma outra ênfase na vida da gente. Se eu te perguntar, ah, você quer tal coisa? Ah, eu quero. Então tá, eu vou dizer, você vai conseguir, você vai, e você vai, ah, eu quero. Você vai para casa e vai esquecer, né? Aí eu vou dizer, poxa, mas o que você fez para conseguir isso, né? Então, Deus ajuda quem cedo madruga. Deus é o universo, tá? E a espiritualidade vem para auxiliar, para trazer para nós aquilo que Deus manda para nós, né? Vamos lá? E aquilo que nós lutamos muito também. Para quem escolheu o montinho de número 3, essa pedrinha linda e maravilhosa, esse coraçãozinho cheio de paixão, vamos ver a resposta. Ó, as duas leituras anteriores, essa é tanta coisa boa, que eu acho que as cartas boas... Se não é uma brincadeira, tem o suficiente para todo mundo. A carta dos enamorados, a carta da paixão. Só que também temos que ter cuidado, porque os enamorados, às vezes, podem ter duas faces, né? Os enamorados. Vamos ver o que que é, se vamos conseguir aquilo que tanto queremos na vida. Nossa! Aqui mostra pessoas que terão que largar velhos hábitos, finalizar, né, a carta da ponte, finalizar aquilo que está atrapalhando para poder estar livre e aberto para começar o novo, tá? Mas isso requer muita energia dos enamorados, porque por momentos você vai estar duvidosa, você vai ter dúvidas, você vai pensar muito, você vai analisar, você vai ter medo de atravessar essa ponte. Entende? Mas e aí, você vai ver, você finalmente vai atravessar a ponte e vai entender que valeu a pena, tá? Você quer... Se você aqui perguntou, eu quero fechar um ciclo com uma pessoa, eu quero ir para o novo, e você me pergunta, vale a pena, eu vou conseguir, eu não vou quebrar a cara lá na frente, vou dizer que não, porque a colheita vai ser boa. A carta do amor. A carta dos enamorados. Eu vejo mais a carta dos enamorados, eu pessoalmente, quando eu analiso um jogo, né, quando me saem os enamorados, eu vejo pessoas amantes da vida, amantes do... Amantes, eu não digo amante, tem um amante só, não. Eu me considero uma grande amante da vida, eu amo a vida, eu quero viver muito, eu sinto necessidade da vida, da alegria, da felicidade. Eu sou uma amante da vida, eu sou uma enamorada da vida, do meu amor também, dos meus filhos, entende? Então, depende muito de como você usa a palavra os amantes, né? Os amantes da natureza, os amantes da alta velocidade, os amantes do futebol, os amantes sei lá do que, né, cada um tem uma paixão, né? Bom, aqui, então aqui é bem claro, você tem que abrir mão do que está aqui, passar para o lado de cá, parar com essas dúvidas, tá, e viver o que está por vir. de repente se perguntou, referendo a um emprego, devo arriscar ir para um novo emprego? Sim, por que não? Só que para isso, você tem que pedir demissão nesse, para poder passar para esse, não é? A resposta também é sim, você vai conseguir, mas aqui exige um pouco mais de você tomar decisões, de você ter aquela, um pouco mais de pimenta, um pouco mais de coragem, né? E parar só, ah, eu queria tanto, eu queria tanto, não, você não queria nada, você vai fazer, você vai viver, você vai, nossa, tem tudo para dar certo, sempre dá certo. Nossa, eu já dei a resposta do que diz aqui. Ganesha diz que devemos ser persistentes, né? Dursichting Hefermohan, possibilidade, aqui tudo pode, desde que você persista, que você tome uma decisão, tá? Que você feche algo, para se abrir para o novo. Essa é a resposta de Ganesha, é tudo que eu já tinha dito aqui, tá? E vamos ver a mensagem das cartas ciganas. Veis romântisch, over la, the kreinig von Wierhaut. Seja romântica, surpreenda aquele que você ama. Isso não quer dizer só, no caso de amor, como eu usei explicando aqui, eu quero mudar de emprego, será que devo? Sim, você deve, porque algo muito bom te espera do outro lado, mas se você está com medo de se separar, de tomar uma decisão na vida sentimental, tome essa decisão, porque o teu amor está aqui, e não do lado de cada ponte, tá? Da mesma forma que, comece esse novo, se você perguntou de trabalho, de emprego, de justiça, qualquer coisa, vá em frente, deixe para trás, né? Seja apaixonado por aquilo que você vai, olha aqui, meu Deus do céu, vocês viram que eu tirei as cartas, né? Aqui, mas uma carta sempre complementa a outra, tá vendo? Seja apaixonado, seja amante, seja romântico, de tudo aquilo que você vai decidir, do lado de cada ponte, esqueça isso aqui, Ganesha também diz isso, siga em frente, tá? Então, essas foram as interpretações dos montinhos de hoje, eu espero que vocês tenham um lindo dia, aproveitem bastante o sol, para quem tem sol, né? não sei que país você está, a Europa tá na parte, naquele momento mais lindo do ano, né? Que é a primavera, é perto do verão, dia 22 de junho, começa nosso verão, o verão é tão gratificante, mas eu tô com tanto, a impressão assim, que eu tenho, é que a Holanda esse ano não vai esquentar muito não, porque a gente tá lá mais da metade da primavera, e até agora nada de... Hoje tá gostoso, deve estar uns 18 graus, eu acho, 16, 17, por aí, mas tá um dia gostoso, e eu convido vocês, pra viajar num sonho bem gostoso, tá? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, bem-vindo ao meu canal, não esqueça de dar o seu like, tá? Vejo vocês amanhã, pra um novo, prost, pra uma nova, pra um novo brinde, a vida, eita cristal, cheio de batão, né? Minha água com limão da manhã, haha! Beijos, vejo vocês amanhã, tchau!